Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, sente essa caveira, sente o sangue da zoeira correndo na veia, hoje tem mais uma zoeira cismada aí pra vocês, esse lealtio ficou mais cismado que cortar giro de quinta na subida de uma serra, vamos pra defesa, DJ solta a batida. O filho de rapariga chegou brotando três golems, duas pecas, e seus heróis quarenta da ostentação em cima da minha vila, ele usou uns quebra-muro pra explodir a cabeça da minha caveira e foi entrando na vila com uns feitiços de fúria. Foi congelando a porra toda, quando a peca cismada, vi o meu centro de vila foi só dois tapa, pra ele cair e me fazer passar essa vergonha. Quando eu encontrar a vila desse pica seca, ele vai tomar tanta surra, que quando ver alguém do clã rouba, rindo já vai pular de vila na mesma hora. Minhas x-bestas do capiroto começaram a atirar na cabeça desses heróis quarenta até ver eles sangrando pelo zoe. Realmente esse layout ficou pica das galáxias, olha só o dente dessa caveira em chamas. Sente só o cara já fez mais de noventa por cento na minha vila, e a peca level 5 ainda tá viva, mas ele não esperava que a zoeira aqui ia sem limites, e que mesmo sobrando apenas uma defesa, ela tem o poder dos mais de cinquenta mil cismatroncas. Não foi hoje que teve o sabor de meter um PT na vila mais cismada do YouTube, fez noventa e nove por cento e deve ter saído quebrando tudo, deixem de frutice e bora estourar o like nesse vídeo, se é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho